Mas vamos começar nossas perguntas e respostas com o nosso bate-papo fraterno. Na programação tem assim, conversa fraterna com Nazareno Feitosa, né? Mas hoje Nazareno convidou nosso irmão Amós Guimarães também para participar da conversa. Então é conversa fraterna com Nazareno Feitosa e Amós Guimarães. Até porque tem pergunta aqui bem interessante para o nosso irmão Amós. E eu vou começar com ele. Uma pessoa em doença terminal, torna-se depressiva, entrou em depressão e deseja eutanásia. Se for consumado a eutanásia, a sua vontade sendo consumada, ela pode ser considerada suicida? Como nós vimos com o irmão Nazareno, cada caso é um caso. A misericórdia divina julga cada um de acordo com a situação e com o problema individual. Só o fato de uma pessoa estar com uma doença terminal e desenvolver uma depressão já demonstra que o seu nível de compreensão, de situação emocional, não está no seu perfeito estado. Então a pessoa com uma depressão, se for uma depressão mais severa, não se encontra no nível emocional, intelectual e de pensamento normal. Então, desejar a eutanásia, desejar a eutanásia, desejar abreviar a sua vida, vai ter suas consequências, porque tudo que nós fazemos temos as consequências. Mas a misericórdia divina entende a situação, é uma situação de sofrimento, é uma situação em que o suicídio assistido aí não está no seu perfeito estado. Então, os estudos mostram que as pessoas que escolhem, no período terminal de vida, por um sofrimento, pelo abreviar a vida, não se encontra no seu perfeito estado mental. Ou seja, vai ter consequências, mas as consequências vão ser abrandadas, com certeza, pela misericórdia divina. Então, temos que sempre orar por essas pessoas e entender que elas vão estar sendo assistidas, assistidas pela equipe espiritual, pelo amor de Jesus e pelo amor de mim. Boa tarde, Nazareno. Irmão Nazareno, entendi que há muitos sintomas da depressão que podem nos ajudar a reconhecê-la. Mas estes sintomas, cansaço, físico, sono, etc., podem ser confundidos com a fadiga natural que decorre do trabalho, estudos, responsabilidade do dia a dia. Existem sinais, esses sinais aqui estão entre aspas, mais específicos, que nos ajudem a perceber se a depressão está se instalando para nos prevenirmos melhor? Bom, na verdade, pessoal, a gente precisa reconhecer que uma coisa é depressão, outra coisa é tristeza. A tristeza é normal, é saudável. Quem não fica triste, está com a doença da indiferença. Os psicopatas é que não sentem, não é? Tanto como nós sentimos, não sentem arrependimento, muitas vezes. Então, é natural a gente ter momentos de altos e baixos na vida. Então, a tristeza, a fraqueza, o cansaço, a fadiga, não são sinais de depressão, não é? Está de cansaço, etc. O que você pode ver é se está acontecendo desmotivação. Então, está desmotivado por aquele trabalho, está desmotivado num relacionamento. E aí, ajuda de um bom psicoterapeuta, de um bom psicólogo, não é? Porque tem bons e tem maus psicólogos. Tem bons advogados e maus advogados. Um bom psicólogo vai poder ajudar também a gente a fazer esse autoconhecimento e ajudar a gente a lidar com os nossos conflitos, não é? Para quem não tem condição de pagar, alguns psicólogos atendem por valor simbólico, um valor muito baixinho, nas universidades também, nas faculdades. Então, a gente pode utilizar. E nós todos conhecemos o psicólogo da humanidade, que é Jesus de Nazaré. Então, nas bem-aventuranças, o nosso querido Jerônimo Mendonça dizia que nas bem-aventuranças, ali está o roteiro para a verdadeira felicidade. Então, conhecendo o Evangelho de Jesus, esclarecido ainda, explicado pela doutrina espírita, a gente vai ter a melhor psicoterapia para os nossos corações. Está bom? Próxima pergunta. Eu sei que tenho tudo... Eu sei que tenho tudo o que preciso. Aliás, eu tenho até mais do que preciso. Não entendo por que, de repente, sinto vontade de chorar e fico sem entender. Isto é um sintoma de depressão? Sim, minhas taxas de hormônio estão ótimas. Eu tenho também sondos repetinos. Repentinos ou repetidos? Repetinos. Repentinos, né? Bom, essa vontade de chorar, às vezes, é uma maneira de um acatar, se o corpo está falando. Tem alguma coisa, alguma questão. E se não está no consciente, se ela não é facilmente identificável, com a ajuda de um profissional, etc., que é bom a gente procurar, ela pode ser uma questão até espiritual. Pode ser alguma presença, alguma pessoa perto da gente. E aquela influência, às vezes, é uma pessoa muito próxima, tem alguma afinidade. E a gente pode ali ter uma experiência mediúnica. Não quer dizer necessariamente que seja médium. Mas muita gente que eu conheci que era depressivo, quando começou a trabalhar na mediunidade, ajudando, não é? Acaba sendo ajudado também. Então, os mentores de André Luiz falam, André, como é que a gente quer a ajuda dos Espíritos superiores, se a gente não ajuda os nossos irmãos menores? Então, é importante a gente compreender isso, que é a cada um segundo suas obras. E no trabalho mediúnico, a gente vai poder ajudar muitos Espíritos, e vai acabar tendo a oportunidade também de ser ajudado. Primeiro passo é esquecer um pouquinho da gente e caminhar para o bem e para a paz. Como espírita, como podemos ajudar as pessoas que estão na fase aguda da doença para que elas não pensem em eutanásia devido à depressão? Acho que a Morte pode responder. Da doença, depressão ou da doença em si? Mas, independente da que for, é estar do lado. Estar ao lado da pessoa. Não adianta, quando a pessoa está com depressão, você mandar fazer isso ou aquilo, mandar se levantar, mandar sair, porque não é o momento. É o momento que não vai conseguir e vai se sentir mais culpado por isso. No caso de uma doença terminal, temos que dar todo o apoio. Todo o apoio de família social, médico, medicamentos para dor, medicamentos, se for possível, medicamentos potentes, controlados, porque ninguém precisa sentir dor. Uma das grandes questões do sofrimento é a dor. A dor física e a dor psicológica. Ninguém precisa, hoje em dia, se tiver uma boa assistência, não precisa sentir essa dor. Então, tem todos os cuidados. Então, levar para médico, levar para psicólogos, como é o caso, tratamento espiritual e a questão da oração. A oração tem um poder que nós, muitas vezes, não nos damos conta. Orar para aquela família, para aquele amigo, vai sempre fazer bem a ele. E, se for um caso, conseguir recuperar, pode, se não for, continuar orando, porque ele vai ter uma ajuda da espiritualidade. Eu queria fazer um acréscimozinho, não é? É lembrar, pessoal, a importância do medicamento. Às vezes, a gente tem o orgulho. O orgulho, entre as muitas imperfeições humanas, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, é o defeito que os espíritos aproveitam com mais frequência, mais facilidade, diz o livro dos médiuns. Então, se a gente tem depressão, vamos combater as causas, vamos identificar as causas que estão no espírito imortal, nas outras encarnações, etc. Mas, nós precisamos combater também os efeitos, porque, às vezes, a gente não consegue combater todas as causas imediatamente. Então, usar a medicação vai preservar a família. Quantos casamentos são destruídos porque a gente está com a depressão? O remédio vai ajudar a gente a preservar o trabalho. Estar trabalhando é terapêutico, é terapia para a gente. O remédio vai dar a gente mais disposição para fazer uma atividade física, que é fundamental para combater a depressão. Para fazer um trabalho social, porque a caridade cobra um monte de dom de pecados. Vai ajudar até na sintonia, porque na hora que você para de pensar tanta coisa negativa, o remédio, não é? Você sai daquela sintonia com os espíritos atrasados. Então, o remédio ajuda até do ponto de vista espiritual. Agora, a gente, não, eu sou espírita, não preciso tomar remédio, não. Então, quando você for fazer uma cirurgia, lá, com o doutor Amorz, aí você peça para não tomar anestesia. Se é espírita, não precisa, não. Por que? Vamos usar. Não tem remédio para pressão alta? Tem. Tem que controlar o sal? Tem. Tem que fazer atividade física, emagrecer. Mas, temos que usar a medicação. Quem tem diabetes não tem que usar a insulina. Qual o problema? Eu uso medicação todos os dias e agradeço a Deus pelo remédio. Faz uma diferença imensa. Tem gente que diz assim, doutor, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, eu tinha tomado isso há 20 anos atrás. Olha, se for preciso, eu tomo o resto da minha vida. É assim que acontece. Quando o remédio, o médico acerta, porque, às vezes, a gente não acerta o primeiro remédio. Quando acerta, é uma maravilha. Então, a gente tem essa consciência. Por que perder a alegria de viver? Por causa do orgulho? Ah, não, porque alguns remédios engordam. Antidepressivo, emagrece. Olha que maravilha. Ah, provoca dependência. O que provoca dependência são só os calmantes. Antidepressivo não provoca dependência. Estabilizador não provoca dependência. O que provoca dependência são os calmantes que o pessoal toma todo dia, que não deveria. Porque ele até provoca depressão. O calmante, ele é para deixar a gente mais molinho mesmo. É para combater a ansiedade. É ansiolítico. Então, vamos tomar um remédio. Chico Xavier usava 14 comprimidos por dia. Sempre respeitou muito. Fazia tudo o que os médicos mandavam. E ele dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores. Trazendo os remédios, as vacinas, a anestesia, o antibiótico. Então, a gente tem esse recurso. Vamos utilizar. Quando eu fui morar em Brasília e tive uma recaída, aí eu fiquei me perguntando, mas, meu Deus, eu tinha feito tratamento espiritual, eu tinha ficado bom. Passei quatro anos sem tomar medicação. E, quando eu mudei para Brasília, eu comecei a ficar romântico de novo. Aí, eu disse, o que é que está acontecendo? Fiquei me questionando. O nosso mentor, Samuel Lucas, se aproximou e do meu filho. É porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele jamais nos dá fadas que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que se prejudicou, mas não foram todos, não. E, agora que a gente viu que você estava melhor, estava mais fortinho, a gente diz, manda vir mais uma parte da turma. E, qual o problema? Busca o tratamento médico, busca o tratamento espiritual. Então, vamos lá, graças a Deus, trabalhando. Eu fui buscar a médica, a médica me dá o remédio bem fraquinho. Eu disse, não, doutor, quero mais forte. Por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutor. Eu quero trabalhar porque eu sei que porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então, vamos utilizar todos os recursos para ter mais alegria de ver e levar essa mensagem de defesa da vida, da esperança, do consolo, para muitos corações. Eu vou aclarar. Vamos para a próxima pergunta, que é bem parecida, assim, dá para entrar no mesmo tom. Quais tipos de conflitos que podem gerar a depressão? Quais os melhores procedimentos para a obtenção da sua cura? Pois é, pessoal. Os tipos de conflitos, não é? A gente pode encontrar, porque tem a depressão reativa, que é aquela que é uma reação a algum problema. Então, uma separação amorosa, um ente querido que desencarnou, descobrir uma doença grave, ficar desempregado. Então, quando a gente tem um motivo, é depressão reativa ou exógena. Quando a gente trata a causa, cessa o efeito. É mais fácil. Agora, tem gente que não precisa de motivo para ficar triste, nem alegre. É o meu caso, não precisa de motivo, não. Então, é esses casos, aí a gente vai identificar. Será que tem mais alguma coisa por trás? Vamos fazer uma psicoterapia. Será que não é uma expiação? Porque um dia eu estava meio queixando, eu estava romântico ali e tal. Mas, meu Deus, e tal, não sei o quê. Aí o Espírito São Melo Lucas, meu filho, os paralíticos têm que aceitar o fato de não poderem se locomover, não é? Os cegos, eles também têm que aceitar a falta da visão, os surdos mudos, a audição. Por que o depressivo se acha no direito de se revoltar contra Deus? Às vezes, a nossa expiação é a depressão. Então, quando eu ouvi falar aqui, eu tinha que agradecer a Deus, porque estava muito bem, porque recebia muita ajuda dos amigos espirituais, muita proteção, porque senão eu estaria internado no hospital psiquiátrico. E eu reclamando de romantismo, olha que bobagem. Porque tem tratamento, então vamos, não é? É ter essa humildade, porque lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25 da melancolia, vai falar de que muitas vezes a gente está aqui na Terra, não é? e lamentando estar encarnado, está preso nesse corpo, não é? Às vezes a gente estava em regiões espirituais mais felizes e a gente tem frustração por causa do orgulho. Então, a gente não aceita, mas como é que eu tenho depressão? É orgulho nosso. A gente sofre, fica com depressão, porque tem depressão. e aí a importância é a aceitação, a humildade. E aí Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação, aceitar a doença. É metade da cura. E os outros 50% vem com o tempo, devagarinho, devagarinho. Então, ter essa consciência, porque às vezes é uma prova, às vezes é uma expiação. A minha eu tenho consciência que é uma expiação. Eu consigo aliviar os problemas, mas eu tenho que... Por que eu vou me murmurar, lamentar? É o bem e o mal sofrer que explica o Evangelho. A Terra já é uma espécie de purgatório, dizem os Espíritos. Como é que eu quero ser completamente feliz no purgatório? Está errado, não é? Não. Aqui, como Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. No mundo, tereis aflições, tereis desafios evolutivos, não é? Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ter essa lucidez, buscar o tratamento, vamos aliviar os efeitos e vamos tratar também as causas, não é? Através do autoconhecimento, ver as questões psicológicas, ver as questões também, não é? Da motivação, etc. Da atividade física. Tudo isso a gente tem que aproveitar e trabalhar. E tem que fazer uma atividade física prazerosa, de preferência. Gosta de futebol? Gosta de futebol, de vôlei. Eu estou fazendo ioga, eu sou muito preguiçoso, ioga é mais leve, tal, maravilha. Ajuda a melhorar a postura, e tal, entra nos aviões, assim, apertadinho, estou lá tranquilo, e tal. Olha, a fluência da energia no corpo, os orientais são especialistas nisso. Tá em Sichuan, e tal, uma dança, o pessoal é tão bom dançar, que maravilha, aí bota uma música, e tal. Vamos utilizar vários recursos pra ajudar. O que você vai fazer só caminhada é pouco, tem que fazer uma coisa mais intensiva, mais intensa, pra gente ter mais melhores resultados, tá bom? Então vamos cuidar do corpo e cuidar do espírito, como nos ensina o Evangelho do Segundo Espiritismo. A próxima pergunta foi praticamente respondida, mas aí como é direto pra Nazareno, muito pessoal, Nazareno, o kardecismo lhe curou da depressão? O kardecismo me curou do orgulho, boa parte dele, pelo menos, junto com o sofrimento, e a amiga depressão estão tratando o meu orgulho, a minha vaidade intelectual, e me curou do ateísmo, do materialismo, da falta de Deus. Então quando aparentemente está tudo bem, quando a gente tem saúde, tem família, tem amigos, e tudo, juventude, tal dinheiro, eu tinha até cabelo nesse tempo, a gente acha que não precisa de Deus, mas aí veio a quebra financeira, veio a amiga depressão, para nos resgatar de volta. Então Chico dizia que Jesus é o bom pastor, mas o bom pastor não é o que deixa as ovelhas teimosas fazerem o que elas querem, não. O bom pastor tem que ter um cajado para puxar a ovelha teimosa, e tem que ter um cachorro feroz para lançar no encalço daquela ovelha que ameaça a desgaste do rebanho. E às vezes a gente vem trazido pelos dentes do cachorro, a gente não gosta não, mas ele nos coloca no bom caminho de volta. Então, eu teria me cometido suicídio se não fosse a doutrina espírita. Não tinha mais esperança, nada, e foi graças aos livros de Allan Kardec que eu estou aqui hoje com vocês. Então o Espiritismo não me curou da depressão porque é minha expiação, é minha purificação, mas me salvou de cometer o suicídio. muito bem, palmas para ele, né? Sim, não pode falar. Gente, a próxima pergunta, é verdade que o aborto causa depressão? Por quê? Pode ser famoso, né? é verdade que quem comete o aborto na própria existência tem uma chance muito maior de desenvolver a depressão. Isso é mostrado pelos estudos, estudos científicos no mundo inteiro, inclusive em países da Europa que não tem nem muita ligação com Deus, países mais ateus, mas as mulheres principalmente as famílias que cometem o aborto mesmo em países em que o aborto é legalizado tem uma incidência mais chance, uma incidência muito maior de ter depressão, de desenvolver alcoolismo, de desenvolver dependência de drogas e de suicídio. Porque mesmo autorizado existe uma síndrome chamada síndrome de pós-aborto e um chamado também de luto do leite vazio. Aquela criança não chegou a nascer mas já existia uma ligação. Quando se tem a encarnação a ligação do feto do bebê com a mãe se dá antes da fecundação. Quando fecunda essa ligação é muito maior. Quando se decide por um aborto vai haver a quebra dessa ligação mas no mundo espiritual não há e na mente no psicológico da mulher com o tempo ela não pôde viver aquele filho não pôde viver mesmo no no caso de ser uma coisa agressiva não pode viver o luto e isso gera um conflito interior muito grande. então é verdade que a chance de se desenvolver depressão é grande em quem comete o aborto. Temos mais três perguntas os transtornos psiquiátricos como depressão ou esquizofrenia são doenças de cunho espiritual? Se sim pode-se dizer que os internos de hospitais psiquiátricos não são doentes como a medicina afirma? É pessoal na verdade não a gente sabe primeiro que tem causas espirituais sim como muito bem a coordenadora aqui do grupo de teatro Humberto Campos falou se a gente não encontra nesta vida as causas porque todo efeito tem uma causa essa causa deve estar em vidas anteriores agora não é dizer que todo paciente mental é médium que está somente obsediado que é a resposta correta normalmente tem um caso de obsessão também mas tem pessoas que trazem a expiação da doença da doença psiquiátrica então precisa da medicação já traz no corpo aqueles fatores epigenéticos que ficam ativados e a pessoa desenvolve uma esquizofrenia e precisa da ajuda aos nossos irmãos médicos veja que o nosso querido Chico o seu irmão José Xavier que era o presidente do centro espírita Luiz Gonzaga morre e ele deixa uma esposa a Genie a dona Genie com duas crianças uma inclusive com paralisia cerebral e essa jovem tem um surto psicótico e tem que ser internado no hospital psiquiátrico cunhada de Chico aí ele está chorando um dia e Emmanuel então aparece Chico por que você está chorando? Ah Emmanuel você não vê a nossa cunhada com duas crianças pequenas viúva e agora internada no hospital psiquiátrico é Chico realmente é difícil mas imagine que a terra é o palácio da justiça a lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? está aqui para ser cumprida então Chico era a expiação dela era ter essa experiência que aliás ela venceu e voltou para casa ficou boa mas eu nunca vi você chorando pelas outras duzentas senhoras que estão lá internadas no hospital psiquiátrico a dor Xavier não é diferente da dor Silva da dor Soares a Chico enxugou as lágrimas e continua então a gente tem também doenças como a gente falou aqui e elas estão ajudando a gente também a purificar o nosso corpo lembrar também eu esqueci de falar que o espiritismo trouxe muito alívio o problema de depressão era muito mais grave e a gente lembra de Jesus em Chico era muito claro dizia Jesus prometeu o alívio ele não prometeu resolver todos os nossos problemas não como algumas igrejas até você vai ficar rico vai resolver todas as suas doenças seu marido vai virar um anjo sua sogra vai virar uma santa não é isso que o evangelho prega vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei ele prometeu o alívio aquele que quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz a sua doença a sua família difícil o seu chefe de trabalho vem e segue-me ele não diz me dê a sua cruz que eu vou carregar para você disse isso não tome a sua cruz mas com ele o julga suave e o fardo é leve e encontraremos repousos para as nossas almas gente eu quero dizer que eu não sou médium ostensivo pode passar o espírito de um elefante aqui na minha frente eu não vou sentir mas eu senti uma vontade de fazer uma pergunta na verdade de um caso real que ocorreu e eu tive a oportunidade de estar presente de poder ajudar de alguma forma e que foi nos trazido por nosso irmão Amor Guimarães e eu gostaria na verdade que ele tratasse aqui para a gente desse caso pedir para ele que nos conte da sua experiência no caso em que a mãezinha paciente dele teve morte cerebral e tinha um bebê e esse bebê foi feito um trabalho muito grande para que ele sobrevivesse e eu gostaria que a Mois falasse desse caso contasse se for possível e nos dissesse o que diz o espiritismo qual a finalidade pelo fim do ocorrido como terminou qual foi a finalidade desse processo que a gente passou juntos esse caso foi um caso que nós vivenciamos e que marcou até hoje lá no hospital de uma jovem em torno de 30 anos grávida 20 semanas eu acho de gravidez início de gravidez terceiro mês que teve um problema neurológico teve um neurismo cerebral teve um sangramento foi operada evoluía muito bem de repente complicou teve um sangramento e veio a entrar em coma e depois veio a entrar em morte encefálica então houve toda uma mobilização do hospital uma coisa que nunca tinha tido lá para que tentasse mantê-la viva viva não tentar manter o seu corpo funcionando porque ela já tinha desencarnado mas o coração estava batendo o máximo tempo possível para fazer para que a gestação pudesse ir ir a termo mesmo com todos praticamente o da UTI os obstetras achando muito difícil porque não existiam raros casos na história médica de conseguir de três semanas chegar pelo menos até seis meses até trinta e quatro semanas eu não queria e foi feito todo um investimento e toda uma equipe conseguiu que ela ficasse viva viva não que ela ficasse com equipamento medicações que elas estão batendo e a gestação evoluindo acho que até perto de cinco meses cerca de três meses mas quando chegou o momento em que não foi possível então isso gerou uma frustração e uma assim uma decepção muito grande fizemos o possível então se questionava isso questionou se para a gente que eu Renato mas eles sabem que nós somos ligados com um movimento espírita espiritual e se questionava porque tanto investimento tanto tanto trabalho tanto gasto para não dar certo qual é o motivo bem nós entendemos que nada é por acaso que não existe injustiça isso a doutrina espírita nos traz que somos espíritos imortais e que tudo tem que ter um sentido se não existe um sentido se for uma injustiça Deus seria injusto o que nós deduzimos é que aquele tempo que aquele que aquela criança aquele feto passou no ventre da sua mãe mesmo ela tendo desencarnado porque ela desencarnou mas a gente não sabe se o espírito dela não estava ali ajudando o que é muito provável mas aquele período para aquela criança com certeza teve um sentido então ela precisava desses mais dois três meses que passou naquele ventre para que o seu corpo espiritual seu perispírito fosse trabalhado pudesse ser depurado de problemas de lesões de fluidos deletérios que estivessem ali e isso é que a gente passou numa maneira de consolo para todos inclusive para a família família inclusive era uma família católica bem presente e que aceitou situação de maneira tranquila e nós passamos isso e é isso que nós acreditamos ser porque nós acreditamos sempre na justiça divina e que tudo como disse Paulo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor então para aquela criança aquele tempo foi com certeza de muito valor para que ele reencarne reencarne como perispírito com o corpo espiritual bem melhor e até hoje esse caso desde quando é lembrado e comentado foi até publicado em revista científica Obrigado Amor realmente foi emocionante essa essa luta da família da equipe médica para manter e a gente conseguir salvar o bebezinho né do desencarne mas cada um cumpre com a sua tarefa aqui na terra com a sua expiação com a sua provação e aquilo tenho certeza foi mais do que uma expiação foi uma provação para a família que ajudou a fazer uma reflexão não só a família todos que se envolveram no caso eu queria pedir vou abrir aqui um espaço para Estevam Rios doutor Estevam ginecologista obstetra para que ele possa vir aqui na frente para que a gente faça também uma fala dele vem Estevam não fica escondido aí não antes de passar para Nazarene que também tem uma historinha eu quero que Nazarene conte mas é uma historinha quando a gente como nós iniciamos no trabalho provida junto com Estevam lá em Vitória de Santo Antão de uma mãezinha que estava grávida e queria abortar mas teve a sorte de encontrar com Estevam no consultório e ela tinha depressão ela estava depressiva e depois que teve o contato com Estevam acabou melhorando essa depressão e ela queria abortar a criança era de uma formadinha era de uma formada e eu queria que Estevam contasse um pouquinho dessa história para a gente boa tarde gente bom então tinha uma paciente nossa que ela chegou na primeira gestação ela tinha 42 anos e chegou com um semblante muito já muito meio carregado muito depressiva na verdade ela sempre foi uma pessoa um pouco depressiva estava na primeira gestação 42 anos e chegou já no início da gravidez e logo no início quando a gente faz aquele examezinho da translocência nucal tinha dado a translocência nucal é para afastar algumas doenças sindrômicas algumas síndromes e aí foi identificado que a translocência dela era bem espessa então nós começamos a fazer exames cromossômicos e identificamos uma síndrome de Edwards que é do cromossômico dezoito síndrome dezoito e aí o que acontece é uma doença que tem um prognóstico muito ruim muito ruim mesmo bom essa moça junto com o esposo eles queriam fazer a interrupção da gestação já que são bebês que não tem muita chance de chegar a a termo e aí começou todo um trabalho a gente estava iniciando o Instituto Vida eu acredito que só tinha um mês de atividade então isso foi em 2015 no mês de fevereiro fevereiro para março e ela foi a instituição onde eu trabalho que é o CISAM conseguiu um laudo do pessoal da medicina fetal dizendo que realmente seria inviável porque tinha várias malformações já detectadas inclusive hipoplasia pulmonar o pulmão não iria expandir quando nascesse então iria realmente a óbito e aí ela expressou o desejo de fazer interrupção com o laudo ela chegou aí para o o juiz e aí o primeiro juiz inclusive ela teve que pagar advogado e tal ele não aceitou a interrupção e aí nessa fase a gente também contactando com alguns colegas é perdão contactamos com o pessoal daqui a gente e fomos contactar também com o pessoal da igreja católica já que ela era católica que tem um trabalho é o pessoal de Maria como é que chama? Arca de Maria Arca de Maria com El Bahamari e tal e a gente realmente se desesperou tinha uma médica que tinha se disposto a fazer a interrupção da gravidez só que eu conheci a médica então o que acontece? eu liguei para essa médica e disse olha o pessoal da Arca de Maria está envolvida El Bahamari está envolvido então acho melhor você não dar andamento a isso porque isso vai acontecer que pode virar caso de notícia na mídia então ela se desesperou a colega e aí ela saiu do jogo e aí foi para a família eu não vou interromper eu ali não me procure mais e a família ela sem entender porque na verdade a gente por trás dos panos a gente estava se mobilizando para que as coisas acontecessem de uma forma mais favorável possível para ela e para o bebê a questão é que ela na tentativa ela conseguiu a ordem judicial porque ela infelizmente no país que vivemos um país de corrupção pagou uma propina e um juiz autorizou essa interrupção da gravidez só que quando ela pegou o papelzinho na autorização ela desistiu depois de ter investido tanto e aí a gestação seguiu e com 28 semanas a bolsa d'água rompeu e aí obviamente que a gente teve que fazer então assim a interrupção da gestação nós fizemos a opção de um parto cesariano para não comprometer tanto o bebê para que desse a oportunidade de ele vir realmente nascer vivo porque senão pelo trabalho de parto ele iria realmente a óbito viveu em torno de 40 minutos e depois ele retornou para a casa do pai e ela se sentiu muito aliviada muito aliviada hoje ela é realmente outra pessoa recebemos até uma quando a pessoa tem neném não faz aqueles os lembrancinhas aí tinha feito uma lembrancinha que era uma caixinha e com um pezinho colado na caixinha todo em biscuit né aqueles pezinhos que a gente usa do Instituto Vida eu achei muito bonito assim muito singelo e foi uma experiência muito boa até para ilustrar outras experiências nós estamos atualmente também com uma pessoa que nos procurou ela tem 43, 44 anos e ela estava na terceira gestação aí vejam a situação ela tem já dois filhos vivos né 45 anos o mais velho já é um quase jovem né saindo da adolescência aí tem um adolescente e ela 44, 45 anos grávida o esposo desempregado e ela sem muitas condições né vivendo só o salário da prefeitura e já tinha tomado bisoprostol né já tinha feito uso da medicação mas não tinha abortado e aí as pessoas providas sabendo dessa situação aí disseram assim tem um médico que vai resolver esse problema seu porque eu já disse não diga que a gente vai fazer nada nem que sim nem que não diga que a gente vai resolver o problema e aí ela nos procurou e conversando com ela ela colocando toda a situação eu disse você tem dois filhos é e ela já entrou chorando essas pessoas já vem realmente já com muita tristeza deprimidas mesmo porque ela já tinha feito o ato e ela estava desesperada e aí nós dissemos a ela você não tem dois filhos então vamos fazer o seguinte vamos matar o mais velho como é aí ela começou como assim eu disse olha se a gente matar o mais velho aí esse mais velho não está consumindo muita comida né ela tem exigir roupa educação então está gastando muito o que está aí na tua barriguinha não está consumindo nada quando nascer é o tempo suficiente para vocês se reestruturarem a família né melhorar seu marido voltar encontrar o emprego e ela fez doutor não mate o meu filho eu disse eu não quero matar o seu filho não quero também matar esse todos são filhos eu só estou querendo mostrar você que o filho que está fora é um e o outro só está dentro então vamos levar essa gravidez e aí nós obviamente como eu digo se todo profissional de saúde abraçasse a sua paciente ela demoveria essas ideias porque nós fizemos tudo não tem dificuldade vamos abraçar a gente faz o pré-natal nós vamos fazer o pré-natal o parto damos o hospital ela não vai ter gasto por nada então quem come se alguém gente quem come dois em casa três come se come quatro come cinco não tem mais nada a família está outra outra felicidade os filhos aceitando a gestação nem sabiam ele disse não precisa falar não fala seus filhos basta omitir não precisa mentir eles nunca vão perguntar não há necessidade então a gente leva com tranquilidade e ela está a maior felicidade e o esposo acompanhando a gravidez vem coisa linda isso é o amor então o amor demove essas situações aproveitando falando da questão do aborto depois do aborto tem jeito tem o que fazer depois que abortou não tem mais o que fazer você já abortou mas tem caminhos a serem reconstruídos que a gente pode refazer tem formas de resolver essa dívida que a gente contraiu com a lei de Deus então essas maneiras que a gente encontra de buscar reconstruir caminhos elas são assim a história que Estevam está falando ajudando outras pessoas participando de grupos voluntários a história que a Mosa falou nós não sabemos do nosso passado que temos certeza que é um passado escabroso de iniquidade de dor cheio de coisas ruins e é nessa oportunidade que nós temos de refazer caminhos reconstruir caminhos e aí o Instituto Espírita da Vida convido a todos vocês a abraçar essa ideia conosco porque ninguém quer se suicidar ele quer se livrar do problema se o aborto é um problema o aborto não pode ser solução não é? então se a eutanásia e o suicídio não matam como é que a gente vai ser a favor da eutanásia e do suicídio? não é? mas pra gente fechar com chave de ouro a nossa a nossa conversa fraterna eu vou pedir pra Nazareno contar agora realmente pra encerrar o nosso papo é por que foi e que história é essa de que Divaldo Franco tentou suicídio? pois é vejam como a questão da mediunidade é exuberante o nosso irmão Divaldo também é uma porta tanto para os bons espíritos como para os espíritos atrasados e sem o conhecimento da doutrina espírita isso faz muita diferença quando ele era adolescente ele ainda não conhecia o espiritismo via os espíritos desde criança e quando ele vai pra Salvador deixando a sociedade natal feira de Santana ele vai trabalhar numa empresa de seguros e teve uma pequena crise a empresa demitiu todos os novatos e ele com 17 anos de idade ficou muito envergonhado de ser demitido e olha a questão do orgulho né não queria voltar pra feira de Santana dizer pra família que fracassou na cidade grande e ele resolve então cometer o suicídio porque espíritos apareciam pra eles venha pra cá a vida não presta a vida é só sofrimento venha pra cá e ele como infelizmente tem até moda pra suicídio né na época era se atirar no foço do elevador um dos primeiros elevadores do Brasil do edifício Lacerda ele sobe na hora que ele vai abrir a porta aparece a sua irmã Nair Franco era a irmã mais velha que houvera se suicidado por causa de uma desilusão amorosa porque o marido teve um caso fortuito não era nada importante ele era louco por ela mas a melhor amiga vai contar pra ela olha seu marido ele traiu e ela vai tomar Cianureto não é e vai desencarnar e aí ela aparece pra Divaldo Divaldo não faça isso olha como é que eu estou e aí ele desmaia quando acorda daquela luz forte branca aquela sala branca aqui é que é o reino dos céus eles que eram muito ingênuos pra não dizer estúpido e aí alguém diz assim não meu filho você está na terra então vejam como a gente tem que estar atento pra quem tem não é mediunidade nossos filhos tem crianças cometendo seus feitos muitas crianças eu desde eu desde pequenino não desde criança porque eu continuo pequenino né eu pensava com 10 anos de idade eu queria me matar várias vezes eu pensei em pular do muro da casa no terreno baldio de cabeça querendo tirar minha vida então vejam como é a gente tem que estar atento e a informação é que vai esclarecer assistam as palestras do André Tegueiro aquele jornalista da Globo tem palestra tem um livro publicado viver é a melhor solução pra gente aprender a prevenir o suicídio identificar e acolher o doutor Amor falou uma coisa muito importante o Estevam também a importância do acolhimento então quando a pessoa está com depressão deve dizer ei rapa, bora, levanta, sai daí jogar, quebrar a cama não essa a gente pode até estimular também mas sem cobrar tantos sem se afastar da pessoa às vezes acolher é muito mais importante tem um psicólogo Marlon Reikda lá do Paraná ele diz olha, por que a mãe às vezes vendo o filho com depressão não vai e diz meu filho vou ficar aqui do seu lado vou deitar com você aqui vou sofrer junto de você vou estar do seu lado não é um acolhimento diferente do que a gente sai daí desse é preguiçoso porque a pessoa não quer não sente realmente nenhuma motivação não tem nem energia então a gente ter essa visão do acolhimento não é? e no finalzinho eu queria falar sobre alguém que passou por uma prova muito difícil o nosso querido Jerônimo Mendonça não sei se tem mais alguma pergunta ou alguma intervenção você já faz o seu fechamento que eu vou passar para a Moise fazer ah, então pronto vou deixar a Moise falar aí eu falo sobre o Jerônimo Mendonça ele falou tão pouquinho deixa ele falar um pouquinho para encerrar agradecer ao Instituto Espírito da Vida dando valor a essa importância dessa luta que é a luta pela vida pela vida no início pela vida no fim e pela sua vida pela vida verdadeira que é a nossa vida espiritual e em todos esses assuntos que foi trabalhado aborto, depressão, suicídio, eutanásia acho que a questão que se tem que entender é o acolhimento é que temos que estar do lado orar e dar apoio independente de quem seja e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui Agradecemos a doutora vamos ouvir agora o doutor Estevam Rios bom gente eu acho que é o seguinte a importância a grande importância na verdade do Instituto Vida quando surgiu porque eu sempre tive uma atitude pró-vida mas eu não sabia como abordar essas nossas irmãs que estávamos por exemplo grávidas estavam numa situação de risco querendo fazer o aborto então quando nós começamos a conviver nós aprendemos que a melhor forma de abordar essas pessoas são no acolhimento mesmo é a gente acolher e não deixar que elas saiam sem que você tenha certeza que você não conseguiu fazer ela retirar esses pensamentos antigamente pessoas que me procuravam como médico e diziam assim eu quero fazer um aborto e eu dizia não, eu não faço aborto vamos fazer de outra forma vamos tentar levar a gravidez não é assim e sabe o que elas faziam? elas procuravam outras pessoas que dissessem eu vou fazer o seu aborto e hoje em dia nós temos que entender o seguinte quando a pessoa disser eu quero interromper diz vamos conversar porque você quer interromper e vamos então a gente abraça a pessoa e não deixa ela sair olha a grande maioria que nós fizemos isso nós conseguimos demover essa ideia então que vocês também tenham essa sensação né e desperta essa sensibilidade para que as pessoas quando procurarem eu estou deprimida eu estou querendo fazer um aborto eu já vi situação horrível a pessoa tentou uma mocinha tentou um aborto um suicídio com medicação foi para o hospital de urgência e a médica que atendeu disse mas isso não mata não e depois ela retorna no mesmo dia não ela o corpo dela depois que se jogou na frente de um carro então tem que ter essa sensibilidade não desprezar as pessoas fazem as coisas porque elas querem ser ouvidas também se a gente conseguir parar ouvir conversar a gente consegue tirar isso isso daí é a maior é a maior ideia na verdade que a gente quer passar para todos vocês não desistam das pessoas a gente tem que abraçar tem que acolher tá muito obrigado não tem nada que me deixe mais orgulhoso e feliz do que ouvir Estevam falando bom pessoal aproveitar e agradecer a nossa cinegrafista Micheline que está substituindo ali o Estevam que estava na filmagem essas duas últimas palestras bom pessoal é só lembrar também da importância do acolhimento o CVV se você ligar para lá a pessoa ele vai escutar você por que você está assim é mesmo você está com um problema o que é e a doença sai pela boca quando a pessoa fala ela melhora então não está lá para impor para doutrinar não para ouvir não é e vamos ajudar o CVV eles pagam as ligações não é o governo que paga são eles são voluntários fundados por espíritas em 1962 vamos ser voluntários do CVV dar algumas horas por semana por mês vai ser muito bom também está certo para a gente encerrar eu queria falar de alguém que passou por uma prova muito difícil aqui na terra e não desistiu não pensou em suicídio não ficou com depressão mas foi buscar a caridade que cobra muito de pecados vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça Jerônimo Mendonça era um rapaz muito alto forte ele jogava futebol e tal era aquele tempo antigo dos filmes do Tarzan o rei das selvas não é e ele gostava muito de cinema como ele era alto era forte ele saudável não é diante do espelho se olhava assim encheu o peito e batia e Tarzan ele se achava o Tarzan e para sua felicidade ele se tornou espírita e um dia participando de um grupo mediúnico um espírito incorporou e disse assim eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan está comigo meu filho agarre-se no cipó verde da esperança e da fé porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento e não vai ser fácil meu filho ele se prepara e algum tempo depois quando ele vai assistir aquele filme e o vento levou ele mais tarde vai brincar muito ele era muito divertido muito engraçado ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele porque quando ele sai de lá sai amparado pelos amigos desenvolve uma doença uma artrite reumatóide incurável ele vai para muletas para das muletas para a cadeira de rodas e dali para uma cama onde vai ficar completamente paralisado do pescoço para baixo um dos olhos adoece tem que ser extraído seis meses depois o outro também ele vai ficar completamente cego completamente paralisado e sentindo dores muito grandes e você sabe o que esse homem fazia? em vez de chorar de reclamar de pedir eutanásia de cometer o suicídio de cair em depressão ele vai fundar três casas espíritas um abrigo para trezentas crianças carentes dava palestras viajava o Brasil inteiro numa Kombi depois numa caravan dando palestras declamando poesias cantando imitava a porta de Valdo Franco e tal é de Valdo ele ria levava alegria onde ele estivesse um dia ele foi para um programa de TV e o repórter perguntou senhor Jerônimo o que seria felicidade para o senhor não é para as suas crianças não para o senhor o que seria felicidade para o senhor ele vai dizer meu filho felicidade para mim seria me virar pelo menos uma vez assim na cama de lado mas eu não consigo uma senhora que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz olha hoje eu iria me matar mas depois do que esse homem falou eu não posso mais fazer isso e ele tinha insônia ele via os espíritos era médio era amigo de Chico Xavier e ele não conseguia dormir dormia muito pouco aí adaptaram o telefone ao seu ouvido e ele varava as madrugadas atendendo as pessoas desesperadas depressivas que estavam pensando em cometer o suicídio como se fosse uma espécie de CVV e ele falando da Ligri de V das claridades do reino dos céus que nos aguardam das recompensas porque recebemos em cêntuplo tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Jesus desde agora e no mundo maior da doutrina que é o consolador prometido por ele há dois mil anos e varava atendendo a todos onde chegava ele impediu de sofrer de reclamar de abjurar ele é que levava alegria para as pessoas um dia ele foi dar uma palestra no centro espírita quando chegou lá o presidente disse Jerônimo é melhor a gente cancelar a palestra mas por que eu vim aqui para fazer não mas é porque eu esqueci de avisar para você que o auditório fica no segundo piso e você sabe os espíritas não ajudam a gente não tem dinheiro para ter um elevador a gente tem apenas uma escada pequenina em espiral e se a gente for levar você vai ter que inclinar a sua cama você pode escorregar pode cair e pode se machucar é melhor a gente cancelar a palestra ele disse não mas eu vim aqui para fazer a palestra mas Jerônimo é perigoso e ele cego vai brincar eu não quero nem ver e faz a palestra e faz a palestra outro dia ele está no cinema apesar de não enxergar ele adorava estar com os amigos como é bom estar entre amigos aqui com vocês e aí ele adorava também as trilhas sonoras e tal e já tinham começado a sessão já tinham apagado as luzes a cama dele estava aqui na frente uma jovem que chegou atrasada estava tudo escuro ela veio correndo não viu a cama dele tropeçou e caiu mas não é possível para todo lugar que eu vou estar esse aleijado se eu jogo para um jogo de futebol lá está ele para estar o lugar também até aqui no cinema isso é um absurdo e qual a resposta dele? é minha filha mas também você não para em casa a mãe dele a mãe dele brigava com ele mas Jerônimo eu tenho vários filhos você é o único filho aleijado que eu tenho e é o único que não para em casa eu não lhe vejo meu filho passei mais um tempinho aqui em casa e ele no meio do mundo com os amigas desencarnou 50 anos foi a sua expiação chegou ao mundo espiritual aos 50 anos de idade aqui na terra e ainda vai brincar com o Divaldo Franco ele aparece para o Divaldo Divaldo é medividente audiente e aparece ainda vai brincar fazer graça com o Divaldo apareceu todo saudável bonito enxergando e tal o Divaldo o gigante está de pé porque o apelido dele era o gigante deitado e ainda foi brincar diz assim Divaldo você quer saber de uma coisa? eu era muito melhor do que você nas suas palestras é Jerônimo como é que é isso? é Jerônimo a cama não tinha que sair carregada veja o que essa doutrina é capaz de fazer com Jerônimo com cada um de nós devolvendo na esperança alegria nos convidando para o amor para a felicidade e para ajudar todos os nossos irmãos e familiares também que Deus nos abençoe parabéns Instituto Vida parabéns a escola espírita Maria de Nazaré não é? a nossa querida Ivanilda e todos os amigos aqui do Instituto Vida que Deus abençoe vocês muito obrigado pela presença de todos nós é que agradecemos a presença de vocês Nazaré a Amós e a você e ao Gustavo Machado que se propuseram a fazer esse trabalho de debate relacionado a vida e a morte no dia de hoje encerrando a nossa semana espírita em defesa da vida eu queria quebrar um pouquinho aqui o protocolo e pedir para Edja, Beth Rita, Micheline aqui para frente para a gente fazer uma aliás sexta-feira nós fizemos um encontro fraterno na casa de Estevam lá em Gravatá e não sabíamos descobrimos no dia praticamente que era aniversário de Micheline então está de parabéns ela programou o evento lá e não tinha esquecido o aniversário pois é vamos lá parabéns pra você essa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns pra você essa data querida muitos anos de Instituto Espírito da Vida por favor mais pra cá vamos tirar uma foto gente essa é a equipe que construiu a semana da vida essa equipe aqui construiu o que a gente está encerrando hoje essa semana a primeira semana espírita em defesa da vida do estado de Pernambuco houveram outros irmãos também mas esses trabalharam mais diretamente Micheline, Rita, Estevam ficaram mais de frente junto comigo e a gente queria agradecer a eles e a todos que se propuseram fazer esse trabalho conosco pedir a Jesus que nos abençoe nos ilumine agradecer a cada um de vocês que estiveram presente durante toda a semana e hoje finalizando a ação quem quiser ainda participar temos na Federação Espírita daqui a pouquinho o Nazareno lá e eu queria pedir ao Doxia que viesse aqui à frente e a Ivanilda também mas que viessem bem rapidinho Ivanilda fique pensando não é que ela fica pensando ela fica se escondendo da gente sabe Ivanilda que é a presidente da casa são as pessoas que abriram que ajudaram que estão conosco aí fazendo essa essa atividade para que a gente pudesse terminar esse primeiro momento esse quase último momento que vamos voltar ainda para cá para encerrarmos com a oração em gratidão a Amóis a Nazareno pelo trabalho que fizeram hoje conosco eu queria pedir para o Doxia fazer uso da palavra e a oração bem assim como todos né eu estou muito feliz por ter participado também um pouquinho dessa semana então vamos orar Deus nosso Pai Jesus nosso divino irmão e todas a espiritualidade que aqui se faz presente que nos auxiliou que nos intuiu que colaborou nos mínimos detalhes para essa semana para que todo o ensinamento que nela foi ministrado que ele possa germinar e que possamos todos nós disseminar todo esse aprendizado que cada um de nós possa ter adquirido e que outras e outras semanas também venham a ocorrer iguais ou melhores do que essa que assim seja tchau tchau